Uma vez, muito obrigada por esta colaboração. Gostaria, em nome do Ministério da Saúde, antes de iniciar esta intervenção, renovando o apelo para que todos nós continuemos a implementar com muito rigor as medidas de prevenção do Covid-19. Estas medidas, como nós sabemos, foram anunciadas por sua extenção, o Sr. Presidente da República. Portanto, cada cidadão, cada um de nós, cada família, cada organização de natureza pública ou privada, deve engajar-se completamente e ativamente e de forma contínua em ações de prevenção ao Covid-19. Queremos sublinhar que o triunfo sobre esta doença reside na prevenção e na atitude e comportamento de cada um de nós. Em termos estatísticos, a nível global, até dia 28 de março de 2020, foi registrado um cumulativo de 571.678 casos confirmados. Deste número, 62.514 registraram-se nas últimas 24 horas. Em termos de óbitos, registrou-se um total cumulativo de 26.494 óbitos em todo o mundo, sendo que 3.159 óbitos nas últimas 24 horas. No nosso continente, até às 9 horas de hoje, 29 de março de 2020, tinham sido registrados um total de 4.282 casos, com um total de 134 óbitos. É importante sublinhar que no nosso continente temos um registro de 302 pessoas que foram recuperadas após terem estado infectadas por Covid-19. como é que estamos no nosso país, os resultados que nós temos do Instituto Nacional de Saúde indicam que, até o dia 29 de março de 2020, de um total de 217 testados, portanto, foram testados 217 suspeitos, dos quais o 12 nas últimas 24 horas. dos novos casos testados, todos revelaram-se negativos para o coronavírus. Portanto, atualmente, no nosso país, continuamos com o registro de oito casos positivos, dos quais seis importados e dois casos de transmissão local. E, atualmente, temos um total cumulativo de 103 contatos em acompanhamento. O Ministério da Saúde queria aproveitar esta ocasião para, uma vez mais, retirar o cumprimento rigoroso das medidas de prevenção, nomeadamente, reforçar as medidas de higiene individual e coletiva no domicílio, sobretudo, a lavagem frequente das mãos com água e sabão ou cinza. Temos também praticar a etiqueta da tosse, cobrindo a boca ou o nariz, usando o cotovelo, fazemos sempre este gesto, temos que fazer sempre, ou um lenço, quando tossirmos, ou espirrar. Temos que manter a distância mínima de afastamento entre nós, que varia de um a dois metros, uma média de um metro e meio. Portanto, nós, nós aqui na sala de conferências, temos que arranjar uma forma de conseguir manter essa distância. Respeitar a obrigatoriedade de quarentena domiciliar, não é? 14 dias para todos os viajantes. Continuar a não realizar, a não participar de nenhum evento de caráter social que envolva mais do que 50 pessoas. Esses eventos são abrangentes, é para todos os eventos que englobam celebrações, eventos desportivos, culturais, cirrimonas religiosas, cirrimonas fúnebres, matrimônios, aniversários, encontros familiares, não podem ceder mais do que 50 pessoas. Temos que reforçar as medidas de prevenção em todas as nossas instituições públicas e privadas, incluindo operadores comerciais e o outro tipo de operadores, com vista a reduzir ao máximo, ao máximo, ao máximo, o risco de transmissão. Só assim é que conseguiremos prevenir casos de coronavírus no nosso país e não entremos em uma fase de epidemia avançada, que acho que até esta semana vamos conseguir, é que cada unidade sanitária tivesse um sítio específico de entrada de pessoas com sinais e sintomas. portanto, cada um de nós, se tiver uma febre, uma tosse associada a uma dor de garganta, que chegasse a unidade sanitária num local que se recebe essas pessoas. E algumas unidades sanitárias já estão acontecendo, ao nível do hospital central, por exemplo. E porque não vai ser possível que toda a gente volte a pular na caniço, não é? Mas um dos pontos, por exemplo, que nós temos ao nível da cidade de Maputo é a pular na caniço. mas também temos pontos em todo o país, em todo o país, temos centros em que as pessoas se devem interagir quando tiverem sintomas sugestivos de uma infecção com coronavírus, que é uma simples gripe. Mas atendendo, considerando que muito, que não se pode andar muito também por essas unidades sanitárias, o que nós queremos fazer como Ministério da Saúde é que cada unidade sanitária tenha um local que a pessoa que tenha sinais sugestivos de uma infecção gripal porque os sinais do coronavírus são semelhantes a uma gripe, se dirige a esse local. Portanto, vai ser sempre a entrada dessa unidade sanitária antes da pessoa entrar dentro da unidade sanitária. Não sei se me faça entender. Portanto, o que nós queremos, de facto, é que todos nós tenhamos acesso perto de onde vivemos, portanto, ao nível do centro de saúde, de uma unidadezita criada para as pessoas com sintomas de gripe exatamente para resolvermos este problema de falta de clareza de onde é que as pessoas vão. O que nós gostaríamos que os órgãos de comunicação social nos ajudassem a fazer é a educação. Acho que o comportamento dos nossos concidadãos tem que ser igual ao comportamento nosso também. Portanto, o que nós explicamos, o que nós gostaríamos que chegasse até o local mais recóndito, independentemente da pessoa estar a voltar ou não da África do Sul, é que cada um de nós cumpra todas as medidas de prevenção. Nós dissemos lavar sempre as mãos. lavar sempre as mãos, lavar as mãos. Podemos não ter sabão, mas temos cinza. Podemos, muito se fala desafetante, mas não é importante. O que é importante é a gente lavar as mãos com frequência com água, sabão ou com cinza. Isso tem que chegar lá. Nós dizemos sempre quando tossir, tem que cumprir a etiqueta da tosse. Esta informação tem que chegar lá. Nós, nas diversas línguas que nós temos, temos que conseguir explicar com os nossos líderes comunitários locais, que os familiares, que toda a gente saiba que quem tossir tem que cumprir a etiqueta da tosse. Há uma coisa que nós, infelizmente, faz parte da nossa cultura, que é o aperto de mão, que é o beijinho. Vai ser difícil, mas temos sim que reforçar que, de facto, uma das formas de transmissão é as mãos, porque quando nós tossimos, o vírus pode ficar na palma da mão. Temos que evitar apertar a mão, temos que evitar dar um beijinho, temos que evitar nas concentrações de mais de 50 pessoas. E eu acredito que as pessoas que vieram da África do Sul, algumas delas foram recebidas de afusamento, o que é normal na nossa cultura. Então, essas pessoas que vêm da África do Sul, na entrada da fronteira, já tiveram a informação de como se prevenir. E, obviamente, ao nível local, temos que reforçar o nosso trabalho com as lidas comunitárias no sentido de reforço de acesso à informação. Eu acredito que se chegar alguém e ser a única pessoa a comportar-se de uma forma não comum vai ficar muito estranho. Mas se toda a comunidade estiver preparada, informada, que, de facto, neste momento, a única forma de prevenção que a gente tem é a prevenção. E que não é o simples facto da pessoa que veio da África do Sul que o torna mais homem de menor risco em relação aos outros. É verdade que vem de um país de risco. Mas nós também temos que evitar o estigma, porque o estigma também pode fazer com que as pessoas se retraiam e não se querem identificar de que vem. O problema aqui não é ouvir o mais importante. O mais importante é todos nós, cada um de nós, cumprir com aquilo que é informação e difundir mais as medidas preventivas. Acho que aí, seja de onde a pessoa vier, se nós cumprimos as medidas, nós vamos conseguir, sim, contribuir para a redução da transmissão do Covid-19. Ao nível da cidade de Maputo, a nossa unidade sanitária de referência para os casos de alguém que, porventura, nós louvamos essas situações em que o cidadão não foi rastreado e que diz que eu já voltei, não foi rastreado, para se dirigir a plana canice, por exemplo. Ou até os meus no telefone. Todos vocês estão no telefone, não custa nada dar ao cidadão para ligar. É o que nós queremos, porque o sistema tem muitos furos. Não mudou. É o mesmo sistema de saúde que a gente tem. Tentamos reforçar? Sim, tentamos reforçar. Há possibilidade das pessoas de escaparem? Nós nos conhecemos, moçambicanos. Claro que temos. São mínimas? Claro que são, mas existem. Então, faculta esses cidadãos os nossos contactos que nós vamos encaminhar às instituições sanitárias para que, de facto, se procedam com entrevista e, se for necessário testar, vamos testar. Se não, também vamos dizer às pessoas que cumpram com as medidas necessárias para prevenção de alguma delas em quarentena. Então, nós agradecemos que nos informam sobre essas situações. Em relação aos nossos irmãos que vieram da África do Sul, sim, a maioria deles são mineiros. Os mineiros têm uma forma de serem monitorados através das empresas de minas. Portanto, as empresas de minas sabem exatamente de onde é que vem cada mineiro. Nós temos que aproveitar esse sistema de informação que existe nas empresas de minas para, de facto, estamos a aproveitar para conseguir fazer o seguimento. Vai falhar? Um bocadinho vai falhar, mas, obviamente, que trabalhando num sentido mais global, usando todos os meios de comunicação possíveis, usando todos os líderes comunitários que existem neste momento. Nós vamos conseguir, sim, temos que conseguir que a informação chegue lá. Porque não há nenhuma localidade deste país que pode chegar alguém que não tenha um líder comunitário. O líder comunitário não foi a África do Sul, estava. O líder comunitário sabe que a ABC acabou de chegar. se nós conseguirmos isto com cada líder comunitário, cada um de nós, seja um vínculo de uma informação correta. Obviamente que vamos atingir os nossos irmãos que chegaram da África do Sul, aqueles que nós sabemos porque os mineiros não sabemos onde é que estão, aqueles que nós não sabemos porque, de facto, entraram e não estão registrados porque não fazem parte do sistema de mineiros, mas com esta educação, como é que vou dizer, abrangente, claro que nós vamos conseguir atingir a cada um de nós. trabalhamos em dificuldades, nós priorizamos o álcool para uso nas unidades sanitárias e outros métodos de desinfecção, portanto, não é só o álcool, nós usamos também hipoclorito de sódio, hipoclorito de cálcio. Quando nós temos epidemias de cólera, aquela solução que nós usamos para epidemias de cólera, estamos a usar para a desinfecção das unidades sanitárias e, neste momento, nós não temos nenhum problema de desinfecção das unidades sanitárias. E se repararam que ela vós mãos é entrada, sentiu o cheiro de água. Aquela água é procrita de cálcio que nós usamos normalmente para desinfecção. Portanto, temos condições de continuar a desinfecção de desinfecção. em relação às máscaras, dizer que nós recebemos muitas máscaras, nunca tivemos ruptura de máscaras desde que inicia a epidemia, porque nós já tínhamos um estoque, recebemos um reforço de 100 mil máscaras que nós comunicamos, foi ontem, antes de ontem, foi antes de ontem, e nós, o Ministério da Saúde e o governo estão a evitar todos os esforços para que, de facto, haja sempre, sempre, sempre um material de proteção individual para os doentes, as máscaras, e também, particularmente, para os profissionais de saúde. Então, este é um trabalho intenso que estamos a fazer. Até este momento, não temos problemas em relação ao material inicial. Temos que garantir a renovação dos estoques. Nós temos, neste momento, 103 contatos. Obviamente, a medida que vai aumentando o número de pessoas que testam positivo, não é tão fácil rastrear os contatos. Nós rastramos os contatos de uma forma global. É difícil dizer que o contato A está relacionado com o contato B. Isso, neste momento, não é possível. Mas dizer que as pessoas, a informação que nós podemos passar é que as pessoas têm, a maior parte, têm sintomas mínimos, portanto, estão sendo controlados, estão em quarentena domiciliar, obrigatório, ou quarentena, isolamento domiciliar, obrigatório. e nós vamos controlando. Temos equipas de saúde que fazem as visitas, falam com as pessoas no telefone e visitam nas suas casas. E, com isto, eu gostaria de terminar a informação que nós temos com o Ministério da Saúde. e, com isto, que nós temos que nós temos